Se já viu o brilho que tem no meu olho É porque levei pra casa uma mala de jean Hoje em dia o meu pai acredita em mim Energia dos meus manos me deixou assim Sou o Mikezinho, um super saiyajin Minha mob comemora fumando do green Minha bitch comemora sentando pra mim Essa faixa na minha testa virou minha skin Cada vez mais hype, cada vez mais drip Vai da merda! Quem começa é Apolo 30 segundos direto de ataque Dois monstros sagrados De rimas bravas Vai levanta a mão Vai levanta a mão Mata esse cara no trap 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 As suas irmãs não viu Aqui tá no Brasil Cê sabe que eu vou fazer a conquista Porque o beat é Macmill Te chuto pro Macmill Hoje cê para na Avenida Paulista Vai ver que meu verdadeiro aqui não é só lazer Cê sabe que eu faço a minha continuação Por isso eu vou rimando Isso é puro prazer E agora eu vou seguindo com a minha intuição É muito legal ver todo mundo aqui presente Mandando essa poesia Olha pra frente A plateia cheia de gente Pra uma MC que é tão vazia Que dá vazia Dá paralisia Quando não pega no mic pra fazer o verso Mas tudo bem sabe que só guia é heresia Eu vou pegando e chutando pra outro universo Por isso mesmo que eu falo pra vocês Verdadeiro igual CJ Falsa igual Big Smoke E não adianta que eu rimei ideologia Vai fazer o que? Vai chorar igual cubo de poke Oh my godzinho Segura o P.A. Segura o P.A. Segura o P.A. Segura o P.A. É o tempo do beat Vamos chamar a rapida Faz a pose Mata esse cara no track Mata esse cara no track Mais uma vez Mata a pose Mata a smack Mata esse cara no track Mata esse cara no track Ele falou que o P.A. é o MC 1000 Mas agora eu digo Minha mensagem é sucinta Minha palavra é vazia Olha quem tá me falando Já que você é MC 1000 Eu te acerto com a MC 30 É pouca Agora eu vou dizer Você quer falar muito Sobre o proceder que eu tenho Mas até agora Só vi você citando outros Pra poder me atacar Isso significa Falta de desempenho em você Você não usa treta pra resolver Por que você não me cobra Quer falar do outro cara O cara veio aqui Botou a cara Não Você tá querendo ser advogado Do diabo, ramelão E é pouca Eu tenho aqui pra te falar E você até quer me cobrar Eu chorei pro Budipoque Mas eu chorei pra você Não vou lembrar Você até me ganhou Mas nunca mais ganhou até hoje Então Você fica a sua vão Agora eu vou dizer O que é que é que te falta Se eu uso outro nome Vai poder me atacar Isso significa que seu rap Não tá em pauta Rapaziada Primeiro round na casa Eu quero muito barulho Respeito pras rimas de Apolo O Winit E é isso Com vocês o Winit 1 a 0 Terminou o T-Bog? Começa Ok Vai, vai, levante Vai meu pontão Vai, levante Oi, vai Vai meu pontão Tchau Vai meu pontão Vai meu pontão 16 Quando eu amo é sacudu, grita RIP, 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 RIP! Quando eu amo é sacudu, grita RIP, 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 RIP! E que os caras me conhecem mais ou menos 4 anos, e falando que eu falo do que eu deixo de fazer O engraçado é que ninguém foi na minha casa pagar uma prestação do meu fogão e nem da minha TV Então, acaba pra me dizer o que que eu vou fazer? Cê quer vir em vez dessa batalha? Então joga toalha, cê sabe que cê é tralha E quando cê me vê, nossa silêncio atrapalha, né? Cê tenta, mas nunca aguenta, você pode até ser o tal A diferença é que você tem aparência, a minha diferença é que eu sou diferencial E é isso, o que nos diferencia, porque eu faço RIP de verdade, coração Cê pode até falar que eu sou vazia, mas não é você que tá enchendo meu fogão Então fica de boa, que agora eu faço E nessa pessoa eu não tenho nada a dizer Encaixa do Trap, te mata do Bumbev Pô, você vê que toge, é todos os proceder E agora eu vou falar, o INIT Você declarou? Então, faça o favor de lembrar Porque lembra que eu te bater? Cê nunca vai esquecer Igual a plateia não esquecerá UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Ai, ninguém paga a prestação lá do meu fogão Ela tá achando que ela é a vida louca Por que que eu vou pagar a prestação do fogão Se ela já trouxe a cima meia boca Não, mano, não dá pra entender Sabe que eu sou eficaz Por que que eu vou pagar as suas contas Eu sou MC, não sou a Marabraz Tá ligado que agora eu falo, até diz Cuba Por que o Apollo é filosofia, literatura Eu sou Braz, Cuba Você tá ligado que você não pega Por isso, mano, que você arrega Sabe que quando você vê o Apollo Você vai chegando, nunca desenrola com esse seu verso brega Ela vem falando muita merda Eu sou tipo Michael Jackson, dançando no Thriller Ela vem falar que é Macmillan, mata de Mac30 Mas eu fico fãzinho de Macmillan, carai Tá aí, tá bom Efeito pai, que você não aguenta Na verdade, mano, sabe que você cai Por isso que aqui você se ausenta Na verdade é que eu vou fazendo A zima aqui é mais interpretada Não sou advogado do diabo É diabolo, porque aqui tá saindo enrolada Será que é isso mesmo? É isso Terceiro round, certo? E aí, gostaria de deixar meu salve especial pro Jorge Oliveira E pro Andrew Lee, que tá assistindo nós lá dos Estados Unidos Certo, mano? Satisfação total, família E aí, joga a mão pra cima E aí, joga a mão pra cima, porra E o coral, rapaziada Não pode faltar o coral, né? O coral não pode faltar, não pode faltar O Tiago decorou pro Tiago E aí, joga a mão, ó Como é que já tá na minha mão? Isso é interpretação, cê sabe eu tiro do coach Anota bem o nome Weedit Porque esse nome mesmo que agora eu vou botar no Death Note Já era, ele que vai parar Cê tá ligado que agora eu já faço o meu versado Com a maçã eu te mato Porque eu não fiquei nessa de me ligando que a massa é do pecado A massa é do pecado, mas eu vou dizer que você tem o adultério Escreve meu nome no seu Death Note Escreva o seu nome na lápide do cemitério Porque comigo o papo é sempre direto Você não é reto, por isso seu papo é curva E agora eu vou te dizer, sua mensagem até é clara Com a pele, mas é sempre turva Ai, sempre turva Ela tá achando que ela é bom, agora rima comigo Ela quer falar lá, tá lá pedindo cemitério Não tem rima, vai lá pedir pros seus amigos, caralho Tá ligado que respeito o pai Eu vou chegando com as rimas que eu já te mato Por isso meu mano, eu sinto os fatos Cê sabe que minha rima aqui na roda é o puro artefato Você quer rima? Então vai pedir pros seus amigos Agora eu vejo como você falha o proceder Eu tenho rima e não peço pros meus amigos Quem cola do fã clube da aldeia é você Então, fica sua mão Agora eu faço foto que é feita em prosa Você quer achar que eu sou vida louca Você é vida louca, só que é vida louca cor de rosa Vida louca cor de rosa Menino verde rosa Menina tava da sua Agora tô de cola com as rimas horrorosas Quem não gosta dessa porra Te mando tomar no cu Nossa, ela é debochada Parabéns, muito engraçada Essa rima aqui de quebrada Me mandar tomar no cu Porque ele fala palavrão E é malandrão Porque quer o voto Eu não te mando tomar no cu Porque eu tenho educação Então, abolo, vai lá tomar no copo Seu trouxa É isso que eu falo E você vai ser com a cara roxa Vou tomar no cu? Não, você tomou no cu Porque a sua rima é feita nas coxas Feita nas coxas? Você acha mesmo que sair nas suas rimas se espelha? Ô sua trouxa Meu rap não é feito nas coxas Mas eu fã me se falo que dá na telha É que essa história você nem estuda Sabe que agora mano eu faço na sessão? Ela falou que ia tomar no copo Mandou tomar no cu Uma puta contradição Eu não mandei você tomar no cu Agora eu vou falar que ele tá de viagem Ele é o MC que fala o que dá na telha Eu sou a favela que fala o que dá na loja Porque é isso que a gente faz Você não sabe mais Por isso eu te bato Você quer rima então? Tem que ter rima Quando você começa é só um desacato Barulho para as rimas de Apollo Galera com vocês Barulho para as rimas de Apollo Win it De novo Win it Apollo Mais uma vez Barulho para o Win it Apollo Apollo Próxima fase Palmas para o Win it Batalhão, batalhão Tudo começou em um freestyle Eu brinquei de um rock Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões Levels E aí Clic É isso que vai